Olá, muito boa tarde. Que bom saber que você está aí do outro lado, nos prestigiando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre garoando, né? Além do frio tem garoa, mas é inverno, faz parte. Mas desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e o carinho da sua sintonia. Plano de jogo chegando com muitas, muitas, muitas atrações. Entre elas, você vai conferir as seguintes. Brasil de pelotas empata sem gols com o Náutico e estaciona em décimo na Série B do Brasileiro. Mais de 40 equipes da Copa Caxias de Futebol Amador, unidas na campanha do agasalho. São Leopoldo cedia o campeonato pan-americano de patinação. O que está acontecendo com o Brasil de pelotas? O que está acontecendo? Alô, nação chavante. Pois o Brasil de pelotas empatou 100 gols com o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa. É em casa mais ou menos. Confere. Jogando no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pois a CBF exige estádios com mais de 10 mil lugares, o chavante está a três rodadas sem vitórias. Os dois times criaram várias chances de gols. Algumas até cara a cara com o goleiro, mas nada da bola entrar. Final Brasil zero, Náutico também zero. O time gaúcho ocupa a décima colocação com 16 pontos. Na sexta, o Brasil recebe o Bahia novamente em Caxias do Sul. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Se não ganhar, vai ficar patinando, patinando, patinando. Eu tenho falado aqui para vocês no plano de jogo. O Campeonato do Brasil de Pelotas não é classificar para a Série A, não. O Campeonato do Brasil de Pelotas é permanecer na Série B. Até porque é um time de jogadores veteranos, não houve renovação. Não sei o que acontece com a categoria de base do Brasil, que não forma jogadores de qualidade. E o Brasil, permanecendo na B, está para lá de bom. Olha só, mais de 40 equipes, eu disse 40 equipes da Copa Caxias de Futebol Amador, participaram ou participam da campanha do agasalho. Isso é muito legal, muito bacana. A reportagem é de Bernardo Barcelos, da TV Caxias. Bernardo, você. O esporte amador movimenta centenas de pessoas todos os finais de semana em diversos campos espalhados pela cidade. Famílias, casais e até pais que aproveitam a folga para brincar com seus filhos, deixando o conforto de suas casas, mesmo com todo o frio, para prestigiar o esporte. A gente sempre pensa no positivo, né? Então eu estou achando que vai ser bem valorizado. A Copa Caxias, por exemplo, um dos mais novos torneios e já tradicionais da cidade, vem com um diferencial este ano. Em sua quarta edição, ao todo, são 40 times, divididos em dois grupos, Série A e B. Em comum acordo, o espírito de solidariedade se espalhou entre os times e todos estão juntos em uma linda campanha do agasalho. À frente da campanha está a jovem Jéssica Fernandes, que é a musa e a escolha entre as equipes da competição, que junto de mais três meninas lideram a campanha. É muito gratificante o reconhecimento das pessoas, né? Pela ajuda que a gente dá e não é só ajudar o próximo. A gente ajuda quem realmente está necessitando. O futebol amador, além de toda essa questão familiar envolvida, tem sempre algo a mais para apresentar. Mas o que perde quem não prestigia o esporte e visa apenas o futebol profissional, por exemplo? Cara, perde aquela emoção, aquela essência do verdadeiro futebol, sabe? Aquele futebol da vase, ainda aquele futebol jogado com paixão, com amor, a camisa. Aquele futebol que o jogador entra em campo mesmo e dê o máximo dele para ele vencer a partida. Então fica a dica. A campanha da agasalha organizada pela Copa Caxias segue até o dia 25 de junho. No dia 3 de julho, acontecerá uma confraternização de encerramento da campanha da agasalha no campo municipal. E a Copa Caxias terá início no dia 30 de julho. Vá aos campos, prestigie o esporte amador. Isso aí, tem que prestigiar. E parabéns pela iniciativa. O inútil é agradável. O pessoal vai participar da Copa Caxias de futebol amador e leva o seu agasalha para colaborar. Tem muita gente passando frio. Então, sempre tem uma peça no guarda-roupa, no armário, que você não usa mais. Parabéns, Caxias, pela iniciativa. São Leopoldo cedia o campeonato pan-americano de patinação. É um campeonato extraordinário que reúne a nata da patinação. Você vai conferir agora na reportagem da TV Fevale. Ah, os patins. Quem nunca se aventurou ou tentou andar em um? A brincadeira de criança aqui é levada a sério. A Caroline e a Maria quem o digam. Elas vieram de Brasília para participar da primeira competição internacional na carreira de patinadoras. E nem o frio aqui do sul desmotivou estas jovens competidoras. Quando pela primeira vez é uma honra para mim, né? É no meio de atletas tão bons e também a preparação foi muito intensa para este campeonato. Então eu espero representar o meu país da melhor maneira possível. Com certeza é uma experiência incrível que eu vou aproveitar muito e que eu me preparei muito para isso. E que com certeza eu vou ter resultado assim merecido e que eu me preparei. Ao todo são 920 competidores vindos de 12 países diferentes para participar do pan-americano de patinação. Desde os pequenos de 8 anos de idade até os mais velhos de 19 anos para cima vem dando um verdadeiro show nos ginásios de São Leopoldo. E incentivando também a população leopoldense na busca pela prática desta modalidade. Percebe todo o centro movimentado, com os restaurantes cheios, com a economia. O pessoal fica feliz, tem o hotel agradecendo. Enfim, a gente percebe que teve uma mudança na cidade. Já tem gente procurando a secretaria para saber como patinar, como fazer. Isso é revigorante para toda a cidade. Mas se engana quem acha que esta modalidade é fácil. Para se dar bem aqui é fundamental técnica e concentração. Parando já há bastante tempo, porque este campeonato já tinha sido programado desde o ano passado. Então o treinamento tem sido muito intensivo. Os gaúchos principalmente também têm um trabalho muito forte. Por aqui os favoritos são os argentinos, já que o esporte é um dos mais praticados no país vizinho. Mas a equipe brasileira vem focada para conquistar bons resultados. Todo o Brasil que está aqui, as equipes brasileiras que estão aqui, se prepararam muito bem. Sabendo que os argentinos também têm uma certa, como diz, hegemonia no esporte. Então são os favoritos, né? Muito bacana, né? Tem que prestigiar e... Aqui do lado, aqui pertinho, né? O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis da Olimpíada. Hoje nós vamos conferir a canoagem Slalom. Acompanhe. Agora, muito bacana, né? Parabéns ao Comitê Olímpico. Agora você sabe, né? Você vai ficar aí me esperando, porque eu vou ficar esperando vocês aqui. É rapidinho, a gente vai, mas já volta. Fiquei. Falei que era rapidinho, não falei? Muito bem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua sintonia em todo o estado do Rio Grande do Sul. No Plano de Jogo recebemos Ana Valesca Bastos, presidente da Federação de Remo do Rio Grande do Sul. Presidente, boa tarde, prazer em tê-la aqui no Plano de Jogo. Boa tarde, prazer é meu. Presidente, eu estava vendo e observando que é a Federação de Remo no Brasil, é a mais antiga do Brasil, fundada em 1894, é isso mesmo? Isso mesmo. A Remo Sul, como é conhecida aqui, é a Federação das Federações, é conhecida como a Federação Decana das Federações. De todos os esportes, é a mais antiga. Em 1894, a fundação. E o clube de Remo mais antigo do Brasil também é daqui, que é o GPA, o Clube Guaíba Porto Alegre. A fundação dele é em 1888. Ah, o Guaíba Porto Alegre. Isso, GPA. Exatamente. Como é que anda o Remo no Rio Grande do Sul? Nós temos hoje oito clubes desenvolvendo o Remo, nas mais diversas categorias, né? Porque são muitas categorias, além do masculino, feminino e muitos barcos. A gente tem dois clubes que são em Pelotas, o Gaúcho de Pelotas e o Centro Português, que desenvolvem um projeto excelente, que é um projeto de formação, o Remar para o Futuro. Tem um clube em Caxias, desculpa, em Cachoeiro do Sul, o Grêmio Náutico Cachoeiro do Sul. E um clube em Acáris. Isso, isso mesmo. Tem as cheias lá, mas eles se viram, né? Tem a Acáris, que é um clube, uma associação de Remo aqui de Eldorado do Sul. E mais os outros clubes que são em Porto Alegre. O Grêmio Náutico União, que é um grande clube conhecido. O GPA, que é o Guaíba Porto Alegre, que desenvolve um trabalho de Remo Master de excelência. Aliás, esse ano eles foram, pela décima vez, campeões sul-americano de Remo Master. Décima vez consecutivos, isso é uma coisa sensacional. Extraordinário. Muito legal. E aqui a gente tem também o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Clube de Regatas Almirante Barroso. Isso é muito bom, porque isso aí incentiva cada vez mais a participação. Aliás, presidente, eu queria saber, o Remo atrai os jovens, atrai as crianças? Isso vem de pai para filho, do pai para o filho, do avô para o filho, para o neto, enfim? É mais de família? É. Cada clube tem o seu forte no incentivo das categorias, né? Alguns clubes conseguem investir mais em formação e outros investem um pouco mais no Remo de Lazer e Remo Master. O Lazer também é Master e é a categoria que mais cresce no país de todos os esportes, não só do Remo, né? E a gente consegue ver que muitos dos que vêm para o Remo, dos jovens que vão para a formação do Remo, são realmente de passado da orientação de pai para filho. A gente tem várias famílias e clubes com muitas famílias que vêm remando, toda a família, assim, vêm participando. Isso é muito legal. Quem quiser e quem puder, como é que faz para praticar o Remo, para entrar numa escolinha de Remo? Os clubes desenvolvem, todos eles desenvolvem escolinhas. Mesmo os que trabalham com Master, eles têm escolinhas também. Então, no site da federação, existe um endereço e o contato de todos esses clubes, aí pode procurar por ali ou ainda mandar um e-mail para a própria Remo Sul, que a gente encaminha onde é o clube mais próximo, muitas vezes não é Porto Alegre, né? Sim. É elitizado o Remo, não? Digamos que ele é um esporte, assim, difícil em função de ter que se precisar de algumas coisas. Materiais, por exemplo, os barcos são caros, mas os clubes têm esses barcos e remos, né? Sim. E as intempéries também, né? O clima atrapalha um pouquinho, assim, essa época é difícil. Por fim, o Brasil na Olimpíada, no Remo? Nós temos dois barcos brasileiros que se classificaram agora, na última etapa. Então, a gente tem um barco que é composto de dois remadores do Grêmio Náutico União, William Jareton e Xavier Maggi, e mais um barco feminino, duas meninas que também se classificaram no Mundial. E a gente sempre tem a esperança de que possa conseguir os melhores resultados, apesar de que muitas equipes que vêm são equipes muito fortes, tipo a Alemanha, anel-zolandeses. Então, dependendo do barco, assim, é um pouco mais difícil, mas a gente continua na torcida. Ok. Presidente, Valesca, Ana Valesca Bastos, presidente da Federação de Remo do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação aqui no Plano de Jogo, a TVE, a TV de todos os esportes, a TV de todos os gaúchos e conte sempre conosco. Ok, obrigada. Então, era isso, né, pessoal? Você que quer rever o Plano de Jogo, tem um horário alternativo. Plano de Jogo sempre ao vivo, a uma da tarde, e tem o Repeteco às nove da noite, está o endereço aí no YouTube, também você acompanha o Plano de Jogo. Muito obrigado pela audiência, que só aumenta, cada dia aumenta, graças a vocês. Tá certo? A gente se encontra amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Plano de Jogo, apoio cultural SESC, a força do sistema FECOMERCIO ao seu lado.